O prefeito Colbert Martins inaugurou o Centro Municipal Integrado de Educação Inclusiva Colbert Martins da Silva, o nome que homenageia o seu pai, ex-prefeito de Feira de Santana. O equipamento atenderá crianças, jovens, adolescentes matriculados na rede municipal de ensino de Feira de Santana que possuam algum tipo de necessidade especial, seja a deficiência na visão, audição, deficiência na locomoção. O espaço funciona aqui onde era o tradicional Feira Tênis Clube, aqui espaço tradicional de Feira de Santana inclui também um ginásio totalmente adaptado e específico para esportes de pessoas com necessidades especiais e também será a Secretaria de Educação de Feira de Santana em um prédio que terá sete andares proporcionará cursos e demais aparatos para ensinar professores e alunos. Toda criança que estiver matriculada em nossas unidades escolares que tem algum tipo de deficiência vão utilizar os serviços que serão aqui realizados e desenvolvidos. Aqui também nós vamos desenvolver a proposta de formação da equipe que trabalha com essas crianças que no caso o intérprete de Libras que atua nas unidades escolares e também os coordenadores de salas de recursos que nós temos mais de 60 salas espalhadas em nossas unidades. Então aqui nós vamos ter o trabalho com psicopedagogo, com fonoaudiólogo, algumas sessões que o psicólogo poderá também aqui atender e um acompanhamento para que o desempenho do aluno na escola seja o melhor possível. O centro ele é destinado aos estudantes da rede municipal, os estudantes que estão matriculados e frequentando as escolas regulares. Aqui no centro a gente vai estar disponibilizando o atendimento psicopedagógico, o atendimento psicológico, o atendimento na parte de psicomotricidade, o atendimento educacional especializado na área de surdez e deficiência visual. O nosso centro está todo equipado com tudo o que há de mais moderno para o atendimento a esses estudantes. O estudante cego no atendimento do ensino de braile, mobilidade, todo o equipamento para produção de material, a máquina 3D para o que é visto na escola ser transformado para esse estudante, para que ele possa ter acesso a esse material. Então é uma expectativa grandiosa. Mas o que nós queremos criar aqui é um grupo de pessoas que preparem os professores, porque criança especial está na escola. Criança especial não está só aqui. Por dever legal, todas as crianças estão nas escolas. O que vai ter aqui é um centro de treinamento de professores e alunos. Esses alunos vêm da escola, ficam aqui um período e voltam para lá, para poder elas concluírem o seu aprendizado junto com outras crianças também. Então nós pretendemos sim ampliar cada vez mais o que é necessário, tanto na área pública quanto também no que for preciso, além da área pública, porque todos os ferenses têm direito.